O que? No Brasil não existe preconceito, os negros do Brasil gostam de se vitimizar Achando que são os negros americanos, mas nem pra isso eles servem No Brasil ser negro é nadar contra a maré, pois aqui preconceito não existe ou é Dizemos que somos a nação que dá perdão, mas aqui dentro prevalece a coloração Quando o negro quer lutar é assim sem razão, a nossa imagem é a imagem da má educação A TV é a prova, olhe pra nossa história, pois no Brasil nós somos tratados como história Negro que é negro tem que ter cabelo duro, negro que é negro tem a tendência de roubar Negro que é negro nem merece ir para a escola Porque é negro quando não caga na entrada, caga na saída Minha vida é um teste, um teste pela minha cor Eu tenho que ser o melhor, se eu não sou melhor quem eu sou Se eu venço é por sorte, por sorte do mundo dominador Esse mundo é de brancos, nascer pra ser escravo Sou zumbi, sou zumbi, sou Pelé, sou Pelé, Cruz de Souza, eu sou o Mané, o Mané Garrincha, Garrincha, Cruz de Souza, Machado de Assisou, Chiquinha Sou Milton, sou Milton, de Maia, de Maia, Zezé Mota, eu sou o Ruth Souza Sou negro, sou negro, sou negra Quando o negro quer lutar, é assim sem razão A nossa imagem é a imagem da má educação A TV é a prova, olha pra nossa história Pois no Brasil nós somos tratados como história Negro que é negro tem que ter cabelo duro Negro que é negro tem a tendência de roubar Negro que é negro nem merece ir para a escola Negro que é negro quando não caga na entrada, caga na saída Minha vida é um teste, um teste pela minha cor Eu tenho que ser o melhor se eu não sou o melhor quem eu sou Se eu venço é por sorte, por sorte do mundo dominador Esse mundo é de brancos, nascer pra ser escravo Sou zumbi, sou zumbi, sou Pelé, sou Pelé, Cruz de Souza, eu sou o Mané, o Mané Garrincha, Garrincha, Cruz de Souza, Machado de Assisou, Chiquinha Sou Milton, sou Milton, Timaya, Timaya, Zezé Mota, eu sou o Ruth Souza Sou negro, sou negro, sou negra Sou negro, sou negra Sou negro, sou negra Sou negro, sou negra Sou negra Transcrição e Legendas Pedro Negri Um beijo.